Oiê! Gente, eu tô fazendo um challenge lá pro TikTok, aí eu vou mostrar aqui os bastidores pra vocês. Aí eu vou fazer uma make baseada nesse emojizinho aqui e vou mostrando aqui pra vocês. Vou começar só passando a base assim. Pronto, agora eu vou lá, gravo lá uma parte e volto aqui pra arrumando a make aqui com vocês. Tepalhando aqui a base, aí eu vou passar o corretivo pra voltar lá e fazer outro takezinho. Pronto, gente, aí eu vou passar o corretivo aqui nessas áreas. Pronto, agora eu vou lá, grava um take e volto aqui pra arrumar aqui a outra parte com vocês. Agora eu vou espalhar aqui o corretivo. Pronto, cuidado. Agora eu vou passar essa basezinha aqui de contorno. Pronto, cuidado. Agora eu vou passar essa basezinha aqui de contorno. Contorno já esfumei assim um pouco lá no videozinho que eu tô fazendo mesmo. Aí agora eu vou passar o pó pra próxima parte do vídeo. Pronto, gente, aí eu vou passar o corretivo aqui. Pronto, e vou fazer um olho pra voltar lá pra próxima parte com essa paletinha aqui. Vou acabar o olho aqui e volto pra mostrar pra vocês. Ficou assim, agora eu vou passar um pouco da sombra rosa na parte de baixo. Pronto, gente, aí eu vou passar o corretivo aqui. Pronto, gente, aí eu vou passar o corretivo aqui. Pronto, gente. Pronto, gente. Tá assim. Eu vou passar um pouco de máscara de cílios. Vou dar uma curvadinha no cílios. Pronto. Ficou assim. Agora eu vou lá gravar mais uma parte e volto pra acabar o resto aqui com vocês. Eu gosto de passar também um pouco de máscara de cílios mesmo na sobrancelha. Pronto. Isso aqui é um decalquezinho do corpo. Agora eu vou fazer as perninhas e mostro pra vocês. Gente, agora eu vou só pintar ele aqui todo por dentro. Tchau. 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 Tchau.